Boa tarde pessoal aqui é Luciene do Rancho Vista Bela nós vamos passar uma receita aqui não sei se você se conhece a semente da sucupira essa semente da sucupira vou passar aqui para vocês olha aqui ó já tá adiantado quebradinho você pega ela usa a torpeza assim ó uma torpeza e pega quebra ela ela sai um óleozinho tá vendo aqui ó ela não pode derramar esse óleo esse líquidozinho tá vendo isso tem umas que tem mais ó e parece um mel esse líquido é que é o remédio é muito bom para quem tem problema de artrose problema de coluna quem tem problema nos ossos trombose essas coisas que você tiver aqui ó você faz esse remédio se dá muito bem eu fazia fisioterapia tem problema na coluna na artrose aí comecei a tomar esse fazer que aprendi e comecei a fazer ele você pega ele aqui aperta assim e quebra ela no meio se você não tá vendo olha o melzinho aí você vai pegar o vinho não vou mostrar o voto porque a gente não ganha para isso né aí a gente pega o vinho aqui é o vinho seco aí você vai colocando as bandinha dentro da garrafa olha tudo partida também você coloca mais ou menos 9 a 10 aí vai a a pessoa 9 a 10 semente partidinha no meio você vai colocar todas dentro da garrafa que fica grande não consegue você vai colocando ela entrar dentro do vinho eu estava colocando aqui ensinando a vocês coloquei todos na garrafa tá vendo é vinho seco aí coloca 9 a 10 semente aqui dentro da garrafa do vinho seco se você tem problema de artrose coluna problema problema no joelho você fazer esse tratamento você vai se sentir boa viu porque é bom aí agora você tampa aqui já tá colocado tá vendo colocou tudo dentro do vinho seco aí você pega um saco preto tem que ser com saco preto que é para não pegar a luz a luz nenhuma nem do sol nem luz aqui ficar com saco preto dentro de um armário escuro 30 dias após 30 dias você tira ele e começa a tomar eu como já tenho um pronto aqui que tem 30 dias eu vou lhe mostrar esse aqui ó já tem 30 dias já tá curado aí todo dia pela manhã eu tomo mais ou menos isso aqui levanto tomo isso aqui de vinho com remédio né a noite a mesma coisa e aí a dor no joelho artrose a trombose problema de coluna você vai sentir outra porque eu estava mesmo que não aguentava sentava quando ia levantar um saco x andar muito não podia que o joelho já estava inchando e doendo mas com esse medicamento aqui ó caseiro coisa a sucupira é uma uma semente maravilhosa você faça que você vai se dar muito bem se você não quiser tomar não toma não toma o vinho você coloca no suco do vinho aquele suco do vinho que o pessoal é da da ceia você faça no suco de vinho não toma o álcool faça assim mas o certo é o vinho seco que é pra curar a sucupira 30 dias aqui ó aí eu coloco no armário escuro esqueço dele vou lá pego torno tomar e aí alguém chega aqui que tá com o joelho eu dou já tá bom e aí como eu tô falando aí você continue fazendo tratamento para você ver que beleza vai ficar aproveitando aproveitando aqui o xarope da sucupira que é o remédio da sucupira para artrose para os ossos eu vou lhe mostrar outro que hoje que eu fiz também por minha conta peguei a sucupira é porque aqui ele tá numa vasilha que não dá para você ver mas vou ver se eu consigo tirar aí ó aqui tá vendo a sucupira é eu botei dentro já tem tempo dentro do álcool porque eu sofria demais aí eu coloquei dentro do álcool aí a noite que eu vou dormir eu tomo e ainda faço no joelho no lugar que dói você vê que ela fica aparecendo óleo você coloca dentro do álcool a sucupira também aqui não é para tomar aqui é para passar na coluna no joelho onde você sentir a dor no braço você vai ver eu achei que aparece uma cola você vai 30 dias você fazendo isso você vai ver se não vai ter uma diferença você coloca no álcool deixa também um dia no álcool logo logo dois três dias você já vem mudando de cor o álcool muda de cor a como fica a cor do álcool ó porque o olhozinho dele isso aqui é bom para os ossos qualquer coisa que você tem vai um calço qualquer coisa nos ossos vai se dar bem então você usa as duas coisas não é um remédio caro eu já comprei remédio tão caro e aqui não é caro com a sucupira a gente compra cinco reais baratinho de qualquer casa de produtos naturais e aí você faça para você ver se não fica agora eu quero agradecer a vocês por estar sempre nos assistindo aí no rancho bistabela é você dá uma passadinha olha os vídeos dá o seu like que vocês vai ver aí tem muitas receitas babosa tem juro beba tem hora por nós eu já passei bastante receita aí vocês vai vendo porque essas coisas naturais é coisas boas então muito obrigado por assistir o rancho bistabela muito obrigado que é só coisas natural é meu esposo vai muito no mar é coisas natural também tem ele tem muitas folhas que ele fala também então você continua assistindo nós agradecemos muito e aí